Dois acidentes foram registrados hoje de manhã na estrada que dá acesso à cidade de Massaranduba. Em um dos casos, o motorista de um caminhão de gás perdeu o controle da direção. O acidente aconteceu pouco depois do bairro do Glória, na estrada que liga Campina Grande à cidade de Massaranduba. O motorista deste veículo, que transportava botijões de gás, disse que o carro não teve força suficiente para subir a ladeira e desceu de ré. O carro faltou freio, fui debrear para botar a primeira e ele desceu de volta. Você viu que perdeu o controle e terminou caindo aqui? Perdeu o controle, caí aqui, a sorte que eu estava descinto. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e esteve no local, já que além do combustível do veículo, a carga também era explosiva. Poucos metros mais à frente, outro carro saiu da pista na mesma ladeira. Dessa vez, o pino que sustenta o banco do motorista se soltou e encostou no banco de trás. Assim, o motorista não conseguiu alcançar os pedais onde fica o freio e nem o volante. Sem controle, o carro foi parar no meio do mato. Ninguém saiu ferido. Música Tranquilo